Joinville, no norte, registra alagamentos após chover por mais de uma hora. A Defesa Civil já havia emitido um alerta, que deve durar até amanhã para riscos de temporais. A chuva forte atingiu principalmente as zonas sul e leste da cidade. Os bairros mais afetados foram Itaúm, Fátima, João Costa, Ulisses Guimarães, Petrópolis, Paranaguamirim e Guanabara. Diversas ruas ficaram alagadas e os carros não conseguiram passar. O nível dos rios subiu rapidamente e a água entrou em muitas casas, mas logo tudo baixou. No bairro Petrópolis, moradores começaram a limpar os imóveis logo após a passagem do temporal. De acordo com a Defesa Civil, em uma hora de chuva intensa, o acumulado foi de 40 milímetros. Além dos alagamentos, em diferentes bairros também foram registrados deslizamentos de terra, quedas de muro e árvores. Alguns bairros da zona sul ficaram sem energia elétrica durante a tarde. E a previsão é de mais chuva, porque, de acordo com a Defesa Civil do Estado, o avanço de uma frente fria, combinada ao calor e umidade, segue fornecendo condições para pancadas de chuva e temporais em toda Santa Catarina. Obrigado!